Olá! Sejam bem-vindos a mais uma Vídeo Corre! Eu sou a Dan e eu sou o Rafa. E hoje a gente vai retomar o assunto aí do Corona, que todo mundo sempre pergunta, né? A gente vai fazer um vídeo bem rapidinho, até porque não mudaram tantas coisas e a gente vai contar de como estão as ruas aqui e como tá tudo. Como está a vida nessa situação de quarentena que nós estamos aqui na Itália. Bom, antes de começar, a gente vai pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo nessa quarentena. Aí no Brasil que agora começou, muita gente trabalhando com home office. A gente tá juntando tudo que é possível fazer em uma quarentena. Então assim, qual site de exercícios vocês usam? Quais livros vocês estão lendo? Se tem alguma dica pra dar? O que você faria numa quarentena? Uma receita nova? Uma receita nova. Deixa aqui embaixo que a gente vai fazer um super manual. Super guia do que se pode fazer nesses dias aí, que a gente fica em casa e às vezes fica um pouco entediado e vai disponibilizar pra vocês, tá? Então compartilham também. A gente já pediu no Instagram. Quem não segue a gente, segue lá. Em questão de mercado, a gente já mostrou pra vocês o mercado, né? Que a gente, no vídeo a gente vai deixar até aqui em cima. Que só pôde entrar eu e o Rafa ficou fora. Outros mercados até entram duas pessoas, a mesma família, mas tem que ficar meio que separado. Tem que tá criando fila fora do mercado. Outros mercados, o mercado mesmo que a gente faz compra de fruta e verdura, é menorzinho. Eles tão deixando tudo aberto e tão pedindo, recomendando de entrar só uma pessoa da família, mas não estão barrando. Eles não impedem, só falam que seria melhor. Mas, a gente sabe que muitas vezes é difícil seguir essas recomendações. Embora a gente sempre esteja se policiando, vai sempre um, nunca mais dois. Mas tem muita gente que ainda não consegue fazer valer a ferro e fogo, esse decreto, essas recomendações. E por conta disso, inclusive, eles fizeram um novo modelo de certificado. Quem não tá acompanhando aí, aqui em Itália, a gente tá saindo com o certificado. Então, você só pode sair se for pra casos de urgências, saúde, trabalho. E aí, eles atualizaram esse autocertificado. Que, no caso, você declara que você não está sobre a quarentena, ou seja, positivo ao vírus em casa, tá? Porque ainda tinha gente, muita gente que não tava obedecendo. Obedecendo. Respeitando. Antes do que obedecer, é respeitar. Infelizmente, a gente tem visto aqui muito que as pessoas, hoje até mais, aqui nós temos visto que são milhares de pessoas denunciadas já, por não estarem seguindo o decreto, ou seja, de ficarem em casa. Então, assim, tem muita gente que sai pra comprar videogame, sai pra visitar alguém, sai pra ficar na casa dos outros. Infelizmente, ainda está acontecendo. E, por conta disso, tem essa nova autocertificação, que você precisa andar com ela, tem que andar com ela. Sim, e também a polícia, no caso, ela assina também, você assina, a polícia assina. E, se você não segue, você pode ser preso até 12 anos, tá? Ser denunciado também e ser preso até 12 anos. Então, tá cada dia mais pesado, né? Bom, e nesses últimos dias, a Itália foi declarada pela OMS como um modelo a ser seguido diante das atitudes e das ações que ela tem promovido para a contenção do Covid, do coronavírus. Ou seja, as atitudes que a Itália tem tomado estão sendo bem aceitas. Então, assim, a Itália está se transformando no modelo a ser seguido. Muitos países da Europa estão tomando as mesmas atitudes, as mesmas ações que a Itália tomou já. E está também dando uma ajuda nesse momento de dificuldade. Desde fechar escolas, teatros, museus, enfim, todos os procedimentos que a Itália tomou estão sendo repetidos em outros países como um modelo a ser seguido. Estão pedindo para os outros países da Europa para seguir o modelo Itália. Bem interessante, a gente queria compartilhar, inclusive, essa curiosidade. Inclusive, seguindo aí o modelo da Itália, a Europa inteira chegou num consenso aí de fechar as barreiras por um mês. Então, tudo fechado por um mês. Inclusive, em Bergamo, eles precisaram desligar os Wi-Fi públicos das ruas porque estavam acumulando as pessoas que não conseguiam pensar que tinham que ficar em casa. As pessoas estavam saindo para usar o Wi-Fi na rua. Então, eles estão desligando tudo para incentivar mais ainda. Não basta o vírus à solta, precisa incentivar de alguma forma. Eles estão desligando os Wi-Fis para manter as pessoas dentro de casa. Bom, uma outra coisa também interessante é o decreto Curitalia, que o governo está dando aí uma mão, uma ajuda para trabalhadores, para famílias. Um exemplo disso é o auxílio babysitter, um voucher babysitter de 600 euros, para, por exemplo, a mãe e o pai que tem que trabalhar, porque empresas aqui não pararam, indústrias, fábricas, e precisa deixar a criança com alguém. Outro exemplo são contas, financiamento, então eles estão suspendendo ou então deixando uma maior data limite. Lembrando que não é para todo mundo. Alguns critérios que precisam ser seguidos para isso também, está tudo especificado no próprio site do governo italiano aqui. Entre outros, a gente deu só esses dois exemplos, mas tem vários outros exemplos, várias outras situações que o governo está dando uma ajuda. Bom, e para finalizar, aqui também foi lançado um programa totalmente altruísta, de voluntários, chamado Covid-19 Italia Help, que é um site onde divulgam diversas informações reais, mas eles combatem as fake news sobre a doença, sobre os dados, passam os dados oficiais sempre. E não só isso, eles também criaram um canal, uma linha direta de ajuda entre as pessoas, pessoas que querem se voluntariar para levar uma compra para idosos, ou então uma linha direta com pessoas que estão em quarentena e se sentem mal, precisam falar com alguém, uma linha de psicólogos e psiquiatras para conversar, uma ajuda realmente bonita que está sendo feita por esse programa. Sim, tem também, por exemplo, tem pessoas se oferecendo para dar aula, para falar no telefone, para falar no... enfim, no Skype. É muito legal, parece uma rede social, a gente deu uma olhada. Você também pode se inscrever, qualquer pessoa pode se inscrever, no caso é um italiano, né? A língua é italiana. Mas é bem interessante, a gente vai deixar o site aqui embaixo. Eles também abriram uma conta no Instagram, então eles deixam tudo de cada região também, tipo, notícias de cada região, um serviço que eu posso fazer, pô, eu canto, eu quero dar uma aula online para as pessoas que estão em quarentena dentro de casa, eu vou fazer um vídeo, né? Vou fazer por Skype. Inclusive a gente viu no jornal uma coisa muito interessante, um pizzaiolo ensinando a fazer pizza e o empasto, tal, a massa, né? E tinham quatro pessoas tendo essa aula online e ao vivo, né? E ao vivo, o melhor de tudo. Então, assim, o pessoal está criando uma coisa bem bacana, a gente vai deixar o site aqui embaixo. E é isso, as informações de hoje, a gente veio até com uma notícia boa, né? Porque são alguns projetos bacanas. Muito bonitos, essa plataforma, por exemplo, foi construída em apenas dois dias por pessoas que sentiram a necessidade de ajudar o próximo. E é isso que a gente está precisando mais. Nesse momento ainda mais complicado, mas lembrando sempre que não é efetivamente só por conta do coronavírus que a gente precisa fazer isso. Todos os dias nós precisamos. Sim. Se tem vírus ou se não tem vírus, é uma necessidade do ser humano. Precisamos ser mais unidos. Sim. Bom, vamos deixar também alguns dados, os últimos dados atualizados para vocês. É hoje, aqui embaixo. Aqui embaixo a gente deixa tudo. E acompanhem, continuem acompanhando, não deixem de pesquisar, de ir atrás de informação, porque nesse momento é o que a gente mais precisa, informação. E tem que sempre ser crítico na hora que recebe uma informação. Sempre. Então, assistam de todos os tipos de jornais, acompanhem todos os tipos de revista, todos os tipos de site, e se mantêm informados, porque é isso que vai fazer a diferença. E lógico, fiquem em casa. Precisa. Nesse momento, precisa ficar em casa e evitar o contato. É só assim que vai diminuir e é só assim que a gente vai conseguir combater esse vírus. e sairemos disso tudo mais unidos, né? Sim, com certeza. E para finalizar, hoje de manhã o Rafa colocou um vídeo de uma neurocientista falando disso, da importância que tem disso tudo acontecer. Na verdade, a gente dá muita atenção ao mundo de celular e tal, e agora a gente está sentindo a falta do mundo físico, das coisas, da presença, das pessoas, de tudo. Então, às vezes, a gente acontece esse tipo de coisa para a gente saber valorizar tudo isso, né? Para aprender a dar mais valor. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. E até a próxima.